Hora de requebrar! Alguém disse requebrar? Eu também sei requebrar, ó! Sua vez, Cláudio! Ele encontrou! Uma patinha açucarada! Com sabor de laranjada! Isso é demais! Essa é a melhor experiência de todas! Ela achou! Ela encontrou! Uma patinha açucarada! Com sabor de laranjada! Vocês viram? Elas estão falando do meu bolo! Falando não! Elas estão dançando! Ela também está dançando! Uma patinha açucarada! Dança e dança! Ela disse que o bolo está por aqui! Ela disse para mim! Seguindo a esquerda no terceiro pé de jasmin! Ela disse que o bolo está por aqui! Ela disse que o bolo está por aqui! Ela disse para mim! Seguindo a esquerda no terceiro pé de jasmin! Ela deu a localização exata do meu bolo! Dançando! Isso é incrível! É demais! É perfeito! Vou comer bolo! Agora eu sei onde ele está! Também vou! O som da Luna!